Bom dia, Marcelo. Tudo bem? A gente não pôde acompanhar boa parte do treino, foi fechado para a imprensa, mas a gente imagina que você deve fazer algumas alterações com relação ao jogo contra o 15. O que você vai mudar com relação ao jogo contra o 15? Você pode adiantar para a gente e você confirma que o Robinho está mesmo fora do jogo? Primeiramente, bom dia a todos. Parabenizar principalmente o Santos, que hoje é dia do aniversário do clube, 103 anos. É uma honra muito grande trabalhar nesse clube centenário. A respeito do Robinho, ele está fora do jogo, ele está continuando em tratamento. E o que eu vou falar para você adiantar do jogo do 15 para o Londrina é o seguinte, estamos realizando os testes, avaliação médica, foi avaliado ontem, foi avaliado hoje. E nós estamos dependendo disso amanhã para colocar o time em campo. Marcelo, aqui. Da atividade que você fez, enquanto nós não pudemos acompanhar o treino, você falava depois do jogo do 15 que poderia preservar alguns jogadores por causa do CK, não é? Isso. Esse CK deu alto para quase todo mundo? Existe a possibilidade de um Santos vir com poucos titulares, quatro, por exemplo? Então, o CK é uma informação, por exemplo, tem gente que dá alto num dia e continua alto no outro, como tem gente que dá mais alto que esse que deu alto no outro e acaba caindo pela metade no outro dia. Não podemos arriscar nenhum tipo de jogador. É um elemento muito forte esse exame que nos possibilita dar informação de que pode acontecer uma lesão. Então, não adianta abraçar o mundo, ser o olho grande, a gente tem que agir com a razão agora, fazer as coisas direito e o que for melhor para o Santos para ter certeza que vai entrar em campo. Marcelo, aqui. Oi. Eu queria que você falasse sobre o Edinho. Saiu aí na imprensa que ele possivelmente vai treinar realmente o Mojimirim. É uma perda para o clube? Como é que você avalia? É bom para ele também? Era um desejo? Ele já vinha comentando isso com vocês, de seguir essa carreira também? Então, o Edinho é um irmão da gente, eu particularmente, é meu amigo. Todo mundo tem um sonho na vida, ele vinha trabalhando para isso também, surgiu oportunidade. E a gente está aqui de braços abertos para ele, demos toda a força do mundo para ele, é um cara que merece, é um cara batalhador, é uma pessoa muito humilde, que trabalha bastante e com certeza vai ter grande êxito no Mojimirim. O pessoal da comissão técnica, do clube inteiro, desejou muito boa sorte para ele. É isso que a gente deseja para um grande amigo. Pessoal, eu queria que você falasse desse jogo em São José dos Campos. Por que levar esse jogo para lá? E se o fato dos jogadores estarem realmente cansados e, de repente, até serem poupados nesse jogo, por mais que seja uma viagem curta, é uma viagem. Não fica um pouco contraditório tirar o time de casa, levar para outro lugar? Então, já foi designado há tempo esse jogo de volta em São José dos Campos. É um assunto de direção, logicamente, agora, quando chegou o jogo, a viagem, se não pudéssemos viajar, seria melhor, mesmo sendo uma viagem curta, como você falou. Mas acho que é isso aí, cara. Eu já estava alinhado, essa situação, já veio marcado faz tempo esse jogo. É um jogo difícil, um jogo importante. Vamos para São José. A equipe está bem disposta, está todo mundo bem focado. Tirar um pouquinho, tirar o olho do Campeonato Paulista. E agora é a Copa do Brasil, um adversário difícil, que ganhou do Curitiba, domingo, dentro dos seus domínios. Tem um jogo de volta no domingo também, já estivemos vendo os jogos. É ter calma, tranquilidade, mas com muita vontade para conseguir a classificação. Marcelo, bom dia. Eu queria que você comentasse sobre o Marquinhos Gabriel, um jogador que aqui no Santos já atuou mais aberto, já jogou centralizado também. E se ele pode até desempenhar uma outra função, um pouco mais avançado no ataque. O que você imagina para ele, se ele joga amanhã também? Então, Bruno, o Marquinhos é um jogador muito inteligente, muito polivalente. Ele, como você falou, já atuou aberto, já atuou no lugar do Lucas Lima por dentro. E tem se dado muito bem. Todas as vezes que é acionado, ele tem correspondido. E deixando não só ele, como todos os outros também. Deixando a comissão técnica muito à vontade. Ele é um jogador que nos deixa à vontade de qualquer precisão dentro do campo, qualquer mudança tática que queira ser feita, ele por dentro, ele por fora, sem pegador. Então, é um jogador que é muito importante no grupo e, com certeza, vai ajudar muito o Santos. Marcelo, bom dia. Fala, Renato. Essa semana é uma semana decisiva para você e para o Santos. São dois jogos eliminatórios. Se o Santos, de repente, perder, algum dos dois cai. E você precisa tomar algumas decisões no que diz respeito ao teu time. Porque, por exemplo, você não pode também desgastar um cara na quarta-feira e perder ele para o domingo contra o São Paulo. O fato do Santos ter ganho o primeiro jogo te deixa, não tranquilo, mas um pouco mais seguro para, de repente, mexer nesse time para amanhã? Então, Renato, é o que você falou. Eu acabei de falar aqui. Se nós formos olho grande agora, querer abraçar o mundo, realmente fica difícil com o jeito que estão os exames da rapaziada lá. Só que somos realistas. E aquilo que eu sempre cheguei aqui e falei, sempre o grupo era importante. Então, o grupo está sendo importante agora. Então, agora, você vê, colocamos o Leandrinho no time, que não vinha nem sendo relacionado e fez dois belos jogos. Entendeu? Então, acho que o grupo vai ser utilizado. E aquilo que você falou, não adianta você querer colocar todo mundo na quarta-feira, que é um jogo que nós temos a vantagem. Mas não nos deu a classificação. É um jogo difícil. O Leandrinho, atual campeão paranaense, está possibilitando ir para outra final do campeonato. É um grande equipe. Então, é um jogo dificílimo. Mas o Santos tem grupo, tem elenco forte. E aquilo que eu falei, que você mesmo explicou na pergunta. Vamos ter que ter calma e escalar aquilo que é de melhor para também não prejudicar o nosso futuro no domingo. Marcelo, eu queria até que você falasse um pouquinho mais desse Londrina. Muita gente, antes do primeiro jogo, falava que poderia o Santos já eliminar o jogo de volta. E você sempre batendo na tecla, que seria um jogo muito difícil. E isso se confirmou lá. Qual o tamanho dessa vantagem que o Santos tem, exatamente, para buscar essa classificação, ciente de que você pode preservar boa parte do time por uma questão de necessidade? Então, falar do Londrina. O Londrina é uma excelente equipe. É uma equipe que tem feito um belo campeonato paranaense. Tem em vista ganhar o primeiro jogo da semifinal. Uma equipe forte. Mas não adianta você projetar nada em cima, porque, da mesma forma que nós estamos aqui tentando, eu tentando escalar o time e vocês tentando adivinhar, do lado de lá também deve ter, porque eles têm um compromisso importante também no domingo. Eles vão pegar viagem, eles vão vir para cá. Então, é a mesma moeda, entendeu? Mas, mesmo assim, por exemplo, o Arthur vai jogar, que tomou o terceiro cartão, não joga contra o Curitiba, a certeza, que é o centro-avante. Então, é um adversário dificílimo, cara. A vantagem que nós conseguimos lá foi importante, sim, com certeza foi. Mas não vamos sentar em cima dela, não. É uma vantagem perigosa. O jogo começa 0x0 e nós temos que estar ligados para não ser surpreendidos e, com calma, tentar fazer o gol e deixar o jogo mais tranquilo. Marcelo, saindo um pouquinho do jogo de quatro e de domingo, projetar um pouco mais à frente esse Santos. A gente conversa com o pessoal da diretoria, eles dizem que pensam em contratar mais três, quatro reforços para o brasileiro. Você já indicou nomes, você olha para a categoria de base também e consegue ver algum jogador que pode ser aproveitado para o brasileiro aqui da categoria de base do Santos? Então, a base, os jogadores que aqui estão, agora está tendo uma transição, começou agora a base até treinar. Tem uns jogadores lá, sim, que a gente observa. Mas foi aquilo que comentamos. Tivemos um começo de ano muito difícil, as contratações foram muito bem feitas, aquelas que vieram praticamente, praticamente não, acho que todos deram muito certo, se encaixaram muito bem no perfil do clube, do elenco, e o Santos ganhou muito com as contratações. Acho que agora já conversamos, sim, a gente conversa em off, fora de treino, nesses momentos que o Campeonato Brasileiro é difícil, são 38 rodadas, o elenco tem que ser forte, tem que ser numeroso, porque vai precisar, sempre precisar. Lembro que ano passado nós tínhamos nove zagueiros aqui e teve um dia que não tinha dois para jogar, sem nenhum para o banco. Então, tem que ter cuidado, a diretoria está trabalhando, já tem os nomes, sim, que nós conversamos, nomes muito bons, e com certeza vai chegar para ajudar ainda mais o Santos. Mas, quanto ao momento, o momento nosso é esse, é a Copa do Brasil, semifinal do Paulista, mas em off pode ter certeza que a diretoria está trabalhando firme e forte para cada vez mais qualificar esse elenco. Marcelo, recentemente teve o caso do Guerreiro com dengue, diagnosticado, vai ficar fora um tempo do time do Corinthians. Que tipo de cuidado vocês tomam aqui no Santos para que os jogadores não sejam contaminados? Repelente, né? As áreas de risco também, já até falamos aí para não ter muito aqui, graças a Deus está tudo sob controle. Temos também um atleta nosso que está internado, não sei se vocês sabem, o Cittadini está internado. Ele está com dengue também, está internado, sobre os cuidados médicos, mas graças a Deus está evoluindo bem. É, cara, tem que cuidar. Saúde pública, né, meu? Isso aí é um lance que cada um tem que saber do seu pedacinho, do seu quadradinho, dar essa força, porque é um mosquitinho chato, cara. Ele chega, ele pica, ele deixa o cara baqueado mesmo. E é perigoso, né? Você vê, tem cidades aí que... Tem até papo de epidemia, então é perigoso. Então, cabe a gente assim que tem, até vocês que têm a possibilidade de passar para o grande número de gente que escuta e lê e vê vocês, é a gente pedir para cada vez mais ter cuidado com as áreas de risco, não deixar a água parada. E, caramba, ter cuidado. Isso aí é bem de todos, independente de profissão, né? Marcelo, eu queria que você falasse sobre o goleiro Vladimir. Ele vem superando as expectativas depois do problema do Vanderlei? Olha, a gente não está superando nada, muito pelo contrário. Ele é um cara que nós sempre acreditamos, é um excelente goleiro, está aqui com a gente muito tempo, desde a base. Começou o Campeonato Paulista muito bem. O Anderson achou por bem da oportunidade para o Vanderlei, que também caiu muito bem no time. Foi um cara que parecia que estava jogando há 20 anos. E o Vladimir voltou para o time numa infelicidade do Vanderlei, um excelente goleiro. Mas o Vladimir voltou e acho que deu conta do recado, como já era o natural de nós esperarmos. é um excelente jogador, um excelente atleta, um excelente goleiro profissional e nós estamos tranquilos quanto a isso.